Len, quem é ele? Quem? O Papai Noel esteve aqui! O quê? Sim! E olhe, Len, ele nos trouxe presentes! Uau! Vamos lá, vamos cantar Jingle Bells e desejar a todos da Casa Tiri um Feliz Natal! Feliz Natal! Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus Menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus Menino este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus Menino nos abençoar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus Menino este nosso lar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar